Fala galerinha! Sejam quem assiste o meu canal, tudo bom com vocês? Hoje é quinta-feira, feriadinho legal aqui pra gente em Itaucara, feriado de Corpus Christi. E eu resolvi sair cedo aí hoje pra gravar um conteúdo pra vocês. Um conteúdo que eu tô querendo fazer há bastante tempo, só que devido às circunstâncias eu não tive tempo ainda pra fazer. E até então o acesso a esse local não estava muito bom ainda não, entendeu? Só que agora está tendo um acesso legal lá E eu vou estar mostrando para vocês Beleza, galerinha? Vou seguir o caminho aqui, eu já estou bem próximo, né? Não gravei o percurso todo porque acaba ficando um conteúdo muito enjoativo Tem pessoas que gostam, tem pessoas que não gostam E é isso aí, já estou bem próximo aqui Vou estar trazendo aí o conteúdo para vocês aí E vamos que vamos, galerinha E não se esqueçam Quinto, salva a vida E vamos que vamos, galerinha Vou mostrar para vocês aí onde que eu estou passando A digníssima Serra da Bolívia já está aparecendo ao fundo ali Já mostrei para vocês parte dela Futuramente eu tinha vontade de mostrar para vocês lá Bem de pertinho Uma subida até o topo da serra, entendeu? Aproximadamente 10 e alguma coisinha da manhã O sol já está bem bonito A nossa digníssima Serra da Bolívia já se encontra ali Está devagarzinho aqui para mostrar para vocês Olha lá que beleza que está a nossa Serra da Bolívia E o que eu venho buscar hoje para vocês Encontra-se bem em direção à nossa Serra da Bolívia Que é um dos nossos mais famosos cartões postais Que se encontra bem ali, ó É o castelinho, galerinha Recentemente a prefeitura fez uma limpeza ali ao redor Fez uma iluminação que estava faltando Estava assim meio abandonado, né? E recentemente a prefeitura fez ali um trabalho Um ótimo trabalho ali De limpeza e iluminação do castelinho E eu vou estar mostrando para vocês aí Como ficou aquilo lá Até então eu nunca fui lá também, né? Então para mim vai estar sendo novo também E vamos que vamos, galerinha Vou ver o acesso até lá como que é Porque eu não sei o caminho também não Vou descer por aqui para ver se tenho acesso até lá Ah, tem uma rua aqui, galerinha Eu não sabia que tinha Essa rua parece ser nova É isso mesmo, essa rua não tinha não Acho que não, né? Ou eu estou meio perdido Não sei, galerinha Acho que é o acesso até ali Ah, o acesso é aqui, galerinha Olha quem está ali O belo O famoso castelinho Olha quem está ali Olha quem está ali, galerinha É isso mesmo Saudoso castelinho E eu vou estar mostrando isso aí para vocês Bem de pertinho E para quem está chegando agora Eu vos digo Fala galerinha que assiste o meu canal Tudo bom com vocês? Hoje eu estou aqui no No loteamento Castelinho Aqui em Itaucara Vou trazer um conteúdo diferente aí para vocês Estou querendo trazer esse conteúdo já faz um tempo E hoje eu tive a oportunidade Vim trazer para vocês aqui Essa belezura Que é o Castelinho de Itaucara E vamos e vamos, galerinha Vamos ingressar nessa jornada aí Porque eu como morador de Itaucara Há 29 anos Nunca estive aqui Cara, que belezura, hein? Aqui são as ruínas Do Castelinho E logo Bem próximo aqui A Serra da Bolívia E sem perda de tempo, galerinha Vamos adentrar isso aí Aqui é Recentemente a prefeitura Fez um trabalho aqui de iluminação Desse monumento aqui E isso aqui tinha muito mato Estava muito abandonado E a prefeitura fez um trabalho aqui De limpeza ao redor E iluminação É um dos mais famosos Cartões postais de Itaucara E eu vim aqui De perto Conhecer Como eu já disse Eu nunca vim aqui E eu quero estar mostrando Para vocês Isso aí Em primeira mão Olha aí Que beleza, galera É o Castelinho De Itaucara Vamos dar uma olhada Ao redor Ótimo trabalho Que foi feito aqui Agora quem quiser fazer As suas fotos Seus books Fotos de casamento Agora sim Agora tá O canal, hein, galerinha Agora está o canal É só tomar cuidado, galera Que tem uma fiação Que passa aqui pelo chão Quem vir aqui Toma cuidado Quem vir à noite Quem vir à noite Sempre Fique atento a isso Nossa saudosa Serra da Bolívia Top demais E como eu já disse Futuramente Vamos deixar Dar uma passada Nessa pandemia Futuramente Eu pretendo Gravar um conteúdo Lá Serra da Bolívia Mas Por enquanto Vamos ficar De Castelinho É isso aí, galera Vamos ver como é que está Essa estrutura aí Que A meu ver É muito interessante Uma chaminé ali Top demais Top demais Mas antes Galerinha Antes de Adentrar A isso aqui Eu queria falar o seguinte É Isso aqui O nome Dessa estrutura aqui Foi É muito conhecido Como Castelinho, né Mas No passado Isso aqui Não era O Entendeu Isso aqui Era É conhecido Como É conhecido aí, né Por Olaria Olaria É É onde Que se constrói Fabricam esses Tijolos de barro É Mas o que Aquelas telhas Também de barro É Talha Talha Muita gente Não conhece O pessoal das antigas Conhece Talha É aquele Suporte De Água Hoje existe um galão Antigamente Tinha Um É como se fosse Um espécie Um vaso De plantas Eu vou Eu vou Disponibilizar Para vocês Uma foto Na tela E Esse Essa talha Era para armazenar Água E como era Feito de barro Mantia Mantinha Essa água Bastante tempo Fresca Entendeu Ela ficava o tempo Todo fresquinha Aí você podia Consumir ela Tranquilamente Antigamente Não tinha geladeira Né E você Consumia Essa água Fresquinha Então Essa é a talha A talha Feita de barro E Nessas Olarias Como essa Aqui É uma Olaria Você podia Você não Quem trabalhava Com isso O oleiro O oleiro Que trabalhava Aí ele Fabricava Esses tijolos Que vocês Verão Que vocês Verão Daqui a pouquinho O próprio prédio É feito com Os tijolos Feitos de barro E vocês Verão Aqui tem Um exemplo Deixa eu pegar Para vocês Esse tijolo Aqui Esse tijolo Aqui Ele é feito Cadê a iluminação Iluminação Produção Esse tijolo É feito de barro Ele é maciço É fabricado Em uma Olaria Dessa Mas ficou Abandonado Por bastante Tempo E Como a sua Estrutura É semelhante A de um castelo Aí a galera Começou a chamar De castelinho Não sei Talvez tenha Um outro Por que Eu acredito Que seja isso Pela semelhança Com Um castelo E eu vou Estar adentrando Aí E mostrar Para vocês Essa Bela estrutura E é isso aí Galerinha Eu já estou De volta E Agora eu vou Estar mostrando Para vocês O interior Dessa beleza Lembrando Que Estamos Às margens Da Nossa Saudosa Serra da Bolívia E Vamos Seguir E adentrar No castelinho E vamos Que vamos Galerinha E vamos E vamos Que vamos E vamos Tchau.